galera seja bem-vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje vou mostrar a fita na versão ranch 2022 é 4x4 digital ela vem essas rodas assim eu não eu não mostrei ela por fora né é bem um led é um carro bem completo tem os sensores tem câmera de ré também câmera com qualidade muito boa é chave presencial se apertar um botãozinho que você já vai já vai abrir para vocês o consumo do carro o carro tá fazendo como vocês podem ver consumo médio 11 quilômetros com um litro é esse percurso aqui é na cidade então na pista ele vai fazer mais ou menos 15 quilômetros 12 com um litro 14 15 vai depender do seu pé né se você puxar aí vai ser 12 13 é uma é uma média muito boa então cada dia com ele não pesa tanto igual uma s10 né vamos comparar assim aí tem o som que eu creio que eu creio que seja feito a ontem uma tela que é muito completo vem tudo era bem muita coisa um ponto negativo para esse carro é que ele deveria ver uns ledzinho aqui e tal e não vem mas isso aí olha corinho corinho plástico duro plástico duro tem os comandos aqui né vocês podem ver outra coisa que eu gostei desse carro é que ele abre o banco aqui então você que gosta de botar dinheiro aí né tá pouco suja aí você pode colocar o que você quiser aí um espaço muito legal o carro é muito confortável ele tem esse espaçozinho bem pequenininho aqui ele se não é na coxa um pouquinho eu consumi esse daí que eu falei o carro aqui eu posso colocar um outro ali você vai ele vai aparecer uma luzinha vou mostrar o fundo para vocês em detalhes também só apertar start stop ele já vai ligar o fundo do carro 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 é todo original não tem nenhum acessório a mais ele viu justamente com essa luzinha de led eu gostei bastante por causa disso também mas cabe muita coisa assim se for comparar com a s10 é bem limitado aqui mas porém ele ele comenta bastante né peso e tal e cabe muita coisa vai vai depender de você com a sua arrumação né e tem aqueles que não tem o santo tanque cabe ainda mais coisas abre assim deixa eu explicar aqui tem um pouquinho aqui atrás e aqui tem essa alavanca que só você puxar aqui é bem fácil né não tem aquele peso de você tá batendo precisa bater é bem prático mostrar a grado para vocês aqui frontal aqui aquele ledzão da feita todo mundo já sabe uma coisa que eu gosto bastante aqui tô com muito bem 좋ando üyorum particularmente esse detalhe da itália aqui não me enfia aqui o fué eu naminho embaixo também e a entrada aqui é razoável é bem altinha não vai pegar um facilidade nem com esses pneus assim, que servem pra uso nisso, então é isso galera, esse foi mais um vídeozão, é LED, eu creio que esse carro é LED, não sei se atracha a minha LED, deixa eu ver dentro, se também na, aqui dentro é LED, é amarelinho, mas eu acredito que seja LED também, o comando aqui, essas coisas aqui também, preto, é bem, dá um tom aqui, bem sofisticado no carro, é um tecido bem confortável, é uma pena que eu acho assim que esse carro, é LEDzinho também, é um couro muito top, macio, não me canxi, já mostrei isso, que tem esses três pontos, né, então, vocês também, galera, eu tô mostrando todos os detalhes do carro, o que é que eu penso, velho, tem esse porta-copos, e aí, o carro anda bem, tem os icebergs aí de lado, de corquinho também, e tal, tem esses PQP aqui, galera, e aí, como é que anda esse carro, galera, deixa eu mostrar, antes disso, deixa eu mostrar só, a chave do carro, é presencial, essa partidinha aqui, de ferro aqui, de ferro aqui, sai, né, caso você, com a fixe de bateria, você vai conseguir abrir o carro, desliga, é, abre aqui, fecha aqui, como todo mundo já sabe, duas vezes, duas vezes, se eu não me engano, destranca o carro, e duas vezes, liga o carro, esse carro tem, é, partida, é, a distância, né, e aqui, acho que deve ser farol, porque eu nem testei isso aqui, tem coisas que nem testem aqui, só compra pra usar mesmo, usar icebergs de banco, do banco, esse carro tem muita coisa, muita tecnologia aqui, que nem eu mesmo sei, é, falar a vocês, mas, tô, tô trazendo o máximo que eu posso aqui, o que eu entendo pra você, né, então, é isso, galera, se caso vocês queiram um vídeo mais completo, eu vou buscar, pesquisar, tudo que esse carro tem pra trazer, em detalhes, em mais detalhes, pra vocês, e qualquer dúvida, é só perguntar, outra coisa, como é que esse carro, pô, anda, galera, eu já fiz uma viagem dele, com ele, mais ou menos, 100km, só pista, e muita curva, foi uma viagem rápida, é, vamos lá, esse carro, até os 160km, ele tá puxando, bastante, tipo, você pode puxar, botar, acelerar mesmo, e, até os 160km, ele tem força pra empurrar, depois dos 160km, ele só vai embalar, né, e a direção também fica, fica mole, você sente o carro mesmo mole, então, o rojão dele, no máximo, é 180km, passou disso, vai ficar, perigoso, eu também não sei se ele passa, de 180km, porque geralmente, esses caminhões, a gente corta, a S10 cortada, então, eu, eu gostei bastante, pega essa visão desse carro, muito lindo o carro, é, ele tem uma força, legal, ele é, mais fraco um pouco, do que, não tanto também, do que a, do que a S10, ele me surpreendeu bastante, pensei que a S10 ia dar um couro nele, mas não, ele tem uma proposta boa, porque o carro, é mais leve, né, a S10, é o chassis, que fala, então ela é mais pesada, porém, esse carro aqui, surpreende, ele tem 170kv de potência, com nove marchas, câmbio de nove marchas, então, ele tem um desempenho legal, e esse, essa questão de ter um câmbio de nove marchas, você nem sente passando as marchas, ela vai passando, e o automático, você nem vai sentir, tem uma dúvida, tem essa dúvida, que, como se comportava, esse, um carro, com o câmbio de nove marchas, mas, se comporta muito, muito top, me surpreendeu, o carro, me surpreendeu bastante, carro, carro legal mesmo, para vocês, e é muito confortável, é mais confortável, do que S10, do que Redux, esse carro parece um SUV, a pegada, do mesmo jeito de um SUV, então, o conforto dele, é superior, a essas caminhonetes, porém, não entrega, aquilo que, uma caminhonete entrega, galera, esse aqui, foi mais um vídeo, só para mostrar, vocês, em detalhes, desse carro, de pretinho, lindo demais, o carro, estou gostando bastante, peço a vocês, que se inscrevam, se inscrevam, nos ajudem, a crescer, esse canal, vamos fortalecer,